Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista. Estudantes de ensino médio, do ensino superior, mestres e doutores podem escrever suas pesquisas pelo site do Prêmio, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em parceria com empresas privadas. Nesta edição, o Prêmio convoca os jovens a encontrar soluções para problemas ocasionados pela má gestão dos recursos hídricos.